Representar a Quari é e sempre será uma grande honra. A cada etapa um novo desafio e todos eles foram vencidos. O mundo Miss transformou a minha vida e tenho muito orgulho de toda a minha trajetória como Miss Universo Quari 2021. Mas hoje, um ciclo se fecha para que outro seja aberto. E é com muita alegria que apresento a vocês minha sucessora, a Miss Universo Quari 2023 Alice Casanova. Uma missão me foi dada, a de representar cada mulher quariense. Nossa força, nossa garra, nossa determinação e persistência em realizar todos os nossos sonhos. Com humildade, hospitalidade e principalmente a essência de nossas raízes. Hoje, realizo um sonho e com muito orgulho e felicidade, digo que sou Quari no Miss Universo Amazonas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL